Até uma pessoa que está na linha com a gente aqui, é que ligou também para expor o problema que é que está ocorrendo, e é um senhor lá de grandes ilusões. Como é que é o nome do senhor? Meu nome é Sebastião Caetano. Sebastião, o problema de que vocês estão tendo aí é essa questão da falta d'água, e até nós já adiantamos aqui, nós entramos em contato com a Senepar, mas vocês querem aí uma solução para o problema, né? É. Hoje, por exemplo, está faltando água aí na cidade. O problema de nós aqui da nossa cidade é o seguinte, todos os dias aqui está faltando água, inclusive hoje de manhã, o meio-dia, a tarde, não existe água. A gente olha aqui, ainda estava conversando com a senhora aqui, lutando para fazer limpeza e não tem água. E elas ficam assim um tanto revoltadas, tá? E não é de hoje, faz muito tempo, a gente ouve recrame, recrame, mas até hoje não teve solução para esse problema. E daí, da maneira que lá vai ir, nós somos obrigados, rio de um povo de grandes ilusões, entrar na justiça e talvez vocês liberam, né? Um direito de nós poder fazer imposto a tarde, porque desse jeito nós não vamos aguentar. Nós estamos aqui verdadeiramente, quase sempre precisamos usar a água da goteira. Se nós estivéssemos usando a água da goteira, de chuva nós estaríamos muito mais bem do que ficar usando essa água da Senepar. Tá beleza, daí a participação. Aqui, você vê, está todo dia chovendo, então todo dia nós podemos colher água e guardar na caixa, que daí nós temos, né? Água com fartura e da maneira que está, não tem condição de permanecer desse jeito. E daí a gente pede para ver o que a Senepar pode fazer, né? Para que esse problema de grande rio de água seja solucionado, não é verdade? Tá beleza. Obrigado aí pela sua participação. Só para a gente interromper muito aqui o programa, o programa Écrono Maltinho em destaque. Só para a gente fazer aqui, só eu só queria dizer o seguinte, que a Senepar entrou em contato com a gente e prometeu na segunda ou terça-feira responder e, na verdade, dar uma explicação. O Lidianópolis é um município que estava com problema também, mas é porque não tem água. Eles tiveram que furar um poço artesiano, está sendo resolvido já o problema do município de Lidianópolis. Grandes Rios também, parece que tinha lá alguns problemas, equipamentos também antigos, mas eles também estão resolvendo. Segundo a Senepar, o problema vai ser solucionado. Eu só queria ilustrar para Grandes Rios que, na semana que vem, vai estar debatendo sobre esse assunto também, dentro do nosso informativo Nova Era. Bom, agora são 12h27, o dono Ronaldo estiver ainda na linha. Nós vamos tentar entrar em contato agora com o pessoal lá de Faxinal, né? Eu estou falando aqui como radialista e não como funcionário da Senepar, que não cabe a mim resolver o problema. Eu vou entrar em contato agora com o pessoal lá de Faxinal, ver se já tem alguma posição a respeito desse problema de falta d'água lá em Grandes Rios, que a gente sabe que há muito tempo nós temos esse problema lá. Se o Gilberto da Senepar ou o Leonid estiver ouvindo na rádio, dá uma ligada aqui para mim para a gente ver se vocês sabem de alguma coisa, se tem alguma posição a respeito disso. Mas é realmente uma reclamação que está registrada aqui no nosso programa, a reclamação do cliente lá de Grandes Rios, reclamando da falta d'água. Então, os pessoal lá da Senepar vão ligar agora para o Gilberto, se tiver alguma posição, se souber de alguma coisa, então a gente dá aí talvez um esclarecimento para esse cliente até o final do programa. Beleza, daí a participação, a gente vai estar por aqui também acompanhando. Eu lembro que o Antônio Mauro, essa semana, no início da semana, ele conversou com a gente, falando sobre alguns problemas aí que eles estão solucionando em alguns municípios aqui da nossa região. Segundo ele, nesse ano de 2011, o objetivo é fazer um trabalho agradando aí os clientes e o pessoal da região. Agora a gente sabe a dificuldade hoje com a água potável. Então, segundo ele, é importante que em cada município aqui da região haja a economia, que o pessoal zele pela água potável, mas que a Senepar reconheça a obrigação aí da empresa de prestar um bom trabalho aos clientes, porque cada um paga aí a sua conta. Ele é o Eugêpes. Ele é o Eugêpes.